A arquitetura sempre esteve presente na minha vida. Minha família sempre trabalhou com materiais de construção e com isso eu sempre desenhei muitas casas, brincava de desenhar. Eu comecei muito cedo a trabalhar, comecei com oito anos, ajudando meus pais. Meus pais tinham que trabalhar e não podiam me deixar em casa, eu ia com eles para a loja. E com isso a arquitetura foi fazendo parte da minha vida desde o início. E com o passar do tempo eu fui criando uma inquietude dentro de mim que eu queria expor mais o que eu pensava. E chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão de estudo e no fim a arquitetura veio a fazer parte da minha vida. Eu nunca gostei muito de coisas óbvias, então acho que o nosso escritório tem esse diferencial. A gente trabalha muitos materiais, a gente trabalha de formas diferentes, a gente usa às vezes um tapete na parede, uma planta num lugar que ninguém está pensando. Então acho que o nosso diferencial é trabalhar de formas diferentes que traga soluções que o cliente esteja buscando. E eu sempre gostei muito de tecnologia, então a gente mistura muito também a tecnologia com a arquitetura. Eu acredito que a sustentabilidade e a tecnologia andam juntas. Então nossos projetos sempre são baseados em materiais, arquitetura funcional e sustentabilidade. Sempre tentando integrar a tecnologia de alguma forma. Então a gente tenta trazer muita madeira, muito concreto, vidro. Esse projeto que a gente está, por exemplo, a gente misturou madeira com alumínio, que é o ACM, que é uma película que a gente fez algumas bordas na fachada. A gente colocou aqui, por exemplo, iluminação no espelho, controlada com touchscreen. Então a gente usa inteligência artificial, a gente usa neuroarquitetura, a gente mistura muitos fundamentos da arquitetura para a gente chegar onde o cliente precisa. Eu não trabalho a arquitetura para mim, eu faço a arquitetura para os clientes. Então quando vocês buscam o nosso escritório, eu vou fazer o melhor para atender e tentar superar as suas expectativas. A gente tenta sempre trazer também a empatia, entender às vezes a história da pessoa e contar uma história no projeto. Por muito tempo a gente pesquisa e tenta trazer as soluções de acordo com o brief que o cliente traz e tenta sempre economizar no budget para que a pessoa consiga colocar os melhores materiais nos melhores lugares e ter aquele impacto visual quando as pessoas chegam no nosso projeto. Sou o Alex Duque, fundador da Duque Arquitetura e Obras. Estamos te esperando!